Olá gente, eu sou o Guilherme Alves e hoje eu estou aqui no Grande Alto de São Manuel na Praça Rosilene Alves Fosseca. Essa praça que fica aqui localizada no Grande Alto de São Manuel na rua Aldagiza Paula Martins. Essa praça que já faz mais de 16 anos que não é feito reforma aqui nessa praça. Gente, prisando aqui em Mossoró foi feita reforma de várias praças aqui na cidade de Mossoró. E essa do Grande Alto de São Manuel parece ser esquecida, pois faz mais de 16 anos que não é feita nenhuma reforma aqui. Olha só o estado alabrado, que é pra servir como proteção, pra que a bola não venha pegar os cidadãos que estão em casa, nas calçadas ou passando aqui na rua. Os moradores aqui do Grande Alto de São Manuel, eles ainda reivindicam ter uma academia aqui nesse local aqui, para o pessoal da terceira idade. Tendo em vista que eles necessitam de uma academia aqui para a terceira idade. Gente, como você vê a situação da praça hoje, é essa daqui que se encontra bancos, quebrados, rachaduras e muito mais. Vamos até adiante ali em Pedro Fosseca. Gente, e essa é a área do lazer para a criança, para o jovem, aqui do Grande Alto de São Manuel. Antes estamos apenas fazendo um pedido à Prefeitura Municipal de Mossoró, que ela venha o mais rápido possível. Fazer com que as coisas aqui nesse local, possa estar acontecendo aqui nesta área do lazer. Onde o piso da quadra é nesse estado. Nós estamos fazendo um pedido, carecidamente, à Prefeitura Municipal de Mossoró, para que venha até aqui. A essa praça Rosilene Alves Fosseca, que fica aqui no Grande Alto de São Manuel. Precisamente na rua Ada Gilza Paula Martins, aqui no Grande Alto de São Manuel. Eu sou o Viracín Alves e essa imagem fica por conta do Pedro Fosseca.